Lembrei daquele dia Aquele beijo que você me deu Um beijo tão gostoso que me estremeceu Voltei hoje cedinho naquele lugar Uma vontade louca de te encontrar Batei uma saudade presa no meu coração Lembrei daquela cena eu pegando em tuas mãos Teus lábios tão bonitos com aquele batom Não sei se alguém te disse, mas você acertou Que bons momentos eu vivi Em minutos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos poder te ver Que bons momentos eu vivi Em minutos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos Depois de algum tempo sua amiga revelou Sua parceira de crime, aqueles crimes de amor Sabe todos teus segredos veio me contar Eu era o primeiro homem em sua vida a te beijar Naquele momento juro que eu não acreditei Ia falando besteira mas eu me calei Na esperança de um dia poder te encontrar E na sua boca linda novamente eu poder beijar Que bons momentos eu vivi Em minutos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos poder te ver Que bons momentos eu vivi Em segundos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos poder Depois de algum tempo sua amiga Sua amiga revelou Sua parceira de crime, aqueles crimes de amor Sabe todos teus segredos veio me contar Eu era o primeiro homem em sua vida a te beijar Naquele momento juro que eu não acreditei Ia falando besteira mas eu me calei Na esperança de um dia poder te encontrar E na sua boca linda E na sua boca linda novamente eu poder beijar Que bons momentos eu vivi Em segundos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos poder te ver Que bons momentos eu vivi Que bons momentos eu vivi Em minutos com você Confesso tudo o que eu queria Hoje era pelo menos poder E na sua boca linda E na sua boca linda Eu pra você E na sua boca linda A CIDADE NO BRASIL Já faz muito tempo que eu não ouço falar de você Ainda me lembro naqueles dias quando eu ia te ver Naquela suadeira que dava em minhas mãos O peito acelerava, era o meu coração Sentindo que agora eu ia te encontrar A noite era criança pra gente se amar Mas infelizmente O destino estava contra mim Tirou você daqui e mandou pra algum lugar Hoje nem na internet consigo te encontrar Nas redes sociais eu já te procurei No Facebook e Instagram nunca te encontrei Pedindo o tal do Hugo pra me ajudar A pessoa que amo precisa encontrar Não sei mais o que passa é tanta solidão Que sofre é o coitado do meu coração Hoje nem a nossa música pode tocar Se toca brudinho marrone e começa a chorar Dá notícias Ou dá notícias por favor Me fala onde você está Eu vou correndo te encontrar Me dá notícias Me dá notícias por favor Me fala onde você está Me fala onde você está Eu vou correndo te buscar O destino é cruel Mas um dia ele vai me pagar Mas infelizmente O destino estava contra mim Tirou você daqui e mandou pra algum lugar Hoje nem na internet consigo te encontrar Nas redes sociais eu já te procurei No Facebook e Instagram nunca te encontrei Pedindo o tal do Hugo pra me ajudar A pessoa que amo precisa encontrar Não sei mais o que passa é tanta solidão Que sofre é o coitado do meu coração Hoje nem a nossa música pode tocar Se toca brudinho marrone e começa a chorar E dá notícias E dá notícias por favor Me fala onde você está Eu vou correndo te encontrar E dá notícias E dá notícias por favor Me fala onde você está Eu vou correndo te buscar Que destino cruel Mais um dia ele vai me pagar Eu vou correndo te buscar Especialmente 네 candidate E dá notícias por favor Mario 1 ano Eu vou correndo te buscar Eu vou correndo te buscar Legenda Adriana Zanotto